Em 2020 vão passar três anos dos grandes incêndios florestais de 2017. O Comandante Operacional Distrital das Operações de Socorro de Coimbra está preocupado com o estado da floresta. O crescimento desordenado, principalmente de eucaliptos e mato, é já uma realidade que se vai agravar no próximo ano. Se no combate as coisas estão afinadas, a resposta é boa. Essa é uma das grandes nossas preocupações. O 2017 foi um ano terrível, como sabemos, um ano que não devemos esquecer até para lembrar os comportamentos de risco que devemos evitar. Mas, como disse, foi um ano muito difícil, um ano de muitas mortes e que vai ficar na memória, é o pior ano sempre no nosso distrito. E, portanto, há que aprender com aquilo que foi 2017 e tentarmos melhorar. Melhorar. E, como estávamos a falar, efetivamente a floresta é uma preocupação. Há que trabalhar as áreas ardidas. Quando não conseguimos trabalhar aquilo que é a nossa floresta, porque falta-nos o cadastro, falta-nos aos anos que andamos a tentar resolver o problema da floresta. Deixa ainda claro que as zonas que arderam não estão a ser convenientemente tratadas. As áreas ardidas também não estão a ser convenientemente tratadas. E, portanto, este é um passo importante que se tem que dar o mais urgentemente possível, que se arrasta ao longo dos anos, porque nós, o Conselho de Oliveira do Hospital, o Conselho da Pampilhosa da Serra, o Conselho de Arganil, os Conselhos do Interior que herderam em 2017, o próprio Conselho da Lousã, entre outros, são Conselhos que neste momento já têm um potencial muito grande. Ou seja, para o ano já nos vão preocupar. Se até aqui a preocupação era menor, porque o combustível está em crescimento, a partir de agora já é uma preocupação grande e o crescimento do combustível tem sido completamente de forma desordenada. Naturalmente que isto não é culpa de nenhum munícipe, de nenhum presidente de Câmara, mas há que realmente tomar medidas no sentido de conseguirmos reformular a nossa floresta, de a organizar e diminuir o risco no que diz respeito ao combustível. Risco de regresso de grandes incêndios ao distrito de Coimbra no próximo ano já está a preocupar o Comandante Operacional Distrital e os bombeiros.